Professor, a nossa segunda pergunta seria sobre a questão da avaliação docente na universidade. A avaliação atual do desempenho dos docentes na área de pesquisa é predominantemente quantitativa, particularmente avaliando a quantidade de publicações, de citações, fator H, mas elas não avaliam normalmente a qualidade do trabalho do docente, o que acaba podendo causar algumas distorções, como a inibição de alguns trabalhos e estudos que tomem mais tempo para a publicação, que tomem mais tempo para a maturação e para publicar e que também podem ter um maior potencial de impacto no futuro. Enquanto isso, alguns alunos e docentes afirmam que as atividades relacionadas ao ensino também são pouco valorizadas e elas têm pouco peso na avaliação periódica que os docentes precisam passar. Sendo questionado também o atual método de avaliação por parte dos alunos, através de questionários e tudo mais. Por fim, a avaliação das atividades de extensão é considerada praticamente inexistente no geral aqui na universidade. Então a gente gostaria de saber, na sua visão, o que o senhor acha dessa questão da avaliação docente, que formas de melhoria, de mudança o senhor pretende realizar na avaliação de desempenho se serve a eleito? Pois não. A avaliação numa escola, numa universidade, de todos os segmentos no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão é absolutamente necessária e é uma atividade importante. Eu concordo em grande parte com a análise que foi colocada nesta pergunta. E gostaria de dizer o seguinte, a avaliação conduzida através de valores quantitativos, ela é importante, deve ser feita, mas também é absolutamente necessário reconhecer que ela não é a única possível de ser desenvolvida. Ao contrário, existem outras formas de avaliação que podem e devem ser implementadas. A avaliação quantitativa não pode ser referida como aquela única coisa que se tem em mãos para fazer a avaliação de pesquisa e ensino e extensão, em particular a pesquisa. Eu gostaria de salientar, eu acho que a avaliação quantitativa, a primeira coisa, ela depende de estabelecimento de índices de desempenho que dependem, obviamente, das áreas de estudo. Em particular, por exemplo, as áreas de humanidade entendem que a avaliação qualitativa não deve ser, não tem lugar. O que tem lugar nessa área é muito mais a avaliação qualitativa daquilo que é produzido. Devemos, sim, reconhecer essas diferenças e entendê-las que elas são importantes no sistema global de avaliação. Por exemplo, eu gostaria de salientar algumas características desse processo de avaliação para que possa ele ser bem entendido. Em primeiro lugar, vejam, a avaliação numérica e cega, ela traz problemas atuais bastante complexos. Por exemplo, existem hoje artigos científicos que contêm dezenas e centenas de autores. Como avaliar os participantes que elaboram este tipo de artigo científico? A mera contabilidade, a mera determinação numérica não é capaz de fazer uma boa avaliação. Esta é a primeira coisa importante. A outra coisa que eu acho que é, não concordo um pouco com o seu ponto colocado, é que a avaliação quantitativa de trabalhos desenvolvidos, trabalhos de fôlego, trabalhos desenvolvidos com grande maturação, esses grandes trabalhos, esses grandes esforços não são penalizados pelas avaliações quantitativas, porque eles dão frutos, eles dão muitas citações e geram pesquisas de longo prazo. Então, acho que temos que fazer avaliações e avaliações bastante concretas, bastante precisas, envolvendo todas as áreas do conhecimento e com bastante cuidado. Envolvendo, inclusive, as particularidades e as especificidades dessas áreas. A minha proposta, nesse campo, reside exatamente na CADID, na Comissão de Avaliação e Desempenho Institucional da nossa Universidade. O que eu gostaria de me orientar, e esta será a nossa proposta, é que a CADID seja um ambiente onde fará a avaliação das unidades de ensino e pesquisa, através de fóruns de debate, com as próprias unidades de ensino e pesquisa, até que se estabeleça um critério de avaliação adequado para as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Acho que a CADID deve olhar todos esses três segmentos de maneira conjunta, a partir de propostas elaboradas pelas unidades. E com qual objetivo? Com o objetivo de garantir o lugar de destaque que tem a nossa universidade, no cenário científico nacional e internacional. A avaliação docente, individualmente, será vista, será colocada como em grau de recurso. A avaliação normal será aquela feita exclusivamente através de uma análise global das unidades de ensino e pesquisa. Em particular, o trabalho dos alunos, ou a participação dos alunos de graduação e de pós-graduação, é essencial e estratégico na participação concreta e bastante responsável nas avaliações das atividades de ensino, de graduação e de pós-graduação.